Tenho certeza que você já viu alguém mexendo no celular assim Ou lendo dessa maneira Agora observe o pescoço deles Esse aqui E esse aqui Está vendo como está? Isso pode causar síndrome do pescoço de texto A síndrome do pescoço de texto É um desvio causado na região cervical da coluna E como fazer para resolver o problema? Qual o ajuste adequado? Vamos lá Geralmente o problema da síndrome do pescoço de texto Atinge aqui toda a região cervical da coluna Principalmente a região a C7 A C7 aqui Então vamos fazer o ajuste Vamos supor que ele está assim, tá bom? Vamos pegar aqui Aliás aqui Rotaciona para cá Localiza aqui a apófise transversa Da C7 Pressiona o dedo E vai trazer o pescoço do paciente Em extensão Para trás, tá bom? Tacionou e vai fazer isso Pressionou E vem Pressionou o dedo polegar E traz o pescoço do paciente para trás Faz um lado Depois faz o outro Pressionou o pescoço do pescoço do paciente para trás Como você vai pegar aqui Dá para ver direitinho Segura aqui na testa Rotaciona assim um pouquinho Coloca o dedo E traz o pescoço do paciente Para trás Para trás, tá certo? Fazer aqui Pegando a mão aqui Localiza a apófise transversa Tá certo? Além disso O pescoço está assim, né? Vai esticar um pouco Tá? E vai Coloca aqui Seu dedo indicador Aqui é dessa maneira E vai Alongando devagar Trazendo para trás Depois De algumas sessões Vai ser corrigido O problema Lembrando Se você não for um profissional em crioplaxia Não deve fazer isso Porque você poderá Lesionar a pessoa Tá certo? Então Você gostou? Dê o seu like Curta Compartilhe Porque a plataforma Vai perceber Que esse assunto É relevante E vai distribuir Para mais pessoas Então Foi útil para você Pode ser útil Para outra pessoa Para o seu próximo Até o próximo vídeo